Música Dos 210 bairros de Rio Branco, apenas 3 estão com regularização fundiária em dia, como reza a lei. Não é por acaso que o título definitivo para muitos ainda é uma meta difícil de alcançar. O documento representa a independência para fazer negócios ou até mesmo para conseguir a segurança de propriedade do imóvel. Nessa semana, o vereador Cabide do PTC encaminhou à prefeitura um requerimento solicitando informações sobre a regularização fundiária do bairro Nova Estação. Segundo o parlamentar, pessoas procuram a Câmara para saber como conseguir o título definitivo e a regularização do bairro para ter acesso aos benefícios de infraestrutura, por exemplo. É um bairro antigo, tem mais de 22 anos, né? Enquanto nós sabemos que tem alguns bairros que nasceram em dia desses, que nem o espelho e outro bairro, que já estão sendo regularizados através do título definitivo. E onde eu ando na rua, no bairro de Nova Estação e em alguns bairros, principalmente no bairro de Nova Estação, as pessoas estão me cobrando essa posição. A funcionária pública Mirtes Bandeira mora há 20 anos num beco do bairro Nova Estação. Ela e o marido compraram a residência da família através de contrato de compra e venda. A começar com as confusões com a correspondência, a moradora relata algumas dificuldades que tem sem o título definitivo. A gente não tem assim uma segurança, né? Quanto à propriedade, né? A gente fica muitas vezes, um tempo aí agora atrás, eles falaram que isso aqui era uma área verde. E eu fiquei muito preocupada, né? Porque a gente, eu já moro aqui há tantos anos, desde a fundação do bairro, né? E a gente não tem um benefício nenhum. Muitas vezes só vem esse IPTU e a gente fica preocupada. A maioria dos bairros de Rio Branco nasceu de pequenas propriedades rurais que foram desmembradas em lotes e em seguida revendidas. Essa prática vem desde a década de 50. Como resultado, a capital ficou com 210 bairros, sendo que oficialmente existem apenas três bairros regulares. Segundo o secretário de desenvolvimento da gestão urbana, José Otávio Parreira, apenas os bairros África, 15 e Penápolis, este último, o Centro Histórico de Rio Branco, são considerados oficialmente como bairros da capital. Os títulos definitivos emitidos na gestão do atual prefeito, aproximadamente 3 mil, de acordo com ele, são de áreas públicas. Até o final do ano, a expectativa é de entregar mais 2 mil títulos. Ele explica que muitos conjuntos habitacionais e bairros não regularizados pertencem a imobiliárias, que não oferecem as condições exigidas pela prefeitura para a emissão dos títulos. São vários casos, são várias tipologias aqui em Rio Branco. Nós temos áreas de invasão e invasão espantânea, invasão provocada através de loteamento irregular ou clandestino, que vendeu-se uma parte, invadiu-se outra, o dono abandonou. Então, assim, é caso a caso. Nós temos 209 casos. A melhor forma de você compreender isso, a sua situação, é conversando com os presidentes de bairro, porque, através da UMAB, através do movimento comunitário, nós temos feito essas informações serem disponibilizadas para as lideranças comunitárias, porque, como eu estou falando, cada caso é um caso, não tem nenhum caso igual em Rio Branco. Enquanto a regularização do bairro não vem, o borracheiro Edivaldo Lima, que também mora num beco da nova estação, improvisa os serviços básicos para o esgoto, com a ajuda dos vizinhos. Aqui a gente se vira como pode, né, a gente mesmo dá o jeito de fazer encanação, de desentupir o esgoto quando entope, a gente mesmo dá o nosso jeito.